5, 4, 3, 2, 1 Que gravata é essa? Essa é a minha gravata de um natal, tá quase chegando Eu tô falando de um natal divertido e é entre Uma das minhas tradições preferidas de natal é decorar a pousada com gostoso É muito melhor porque é com você